Uma pessoa não iria lutar na justiça pra tentar mudar o seu gênero e nome sem que seja necessário pra ela. Sem que seja um desconforto, na verdade, pra ela. Eu acho muito constrangedor a pessoa me chamar pelo nome da identidade. Porque, assim, é o nome de uma pessoa infeliz, assim, sabe? Sofri por ter que ser aquela pessoa que nunca achava ali, sabe? Eu acho que é uma pessoa infeliz, assim, sabe?